A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Esse evento vai ser feito no dia 16 de junho. Um horário normal de funcionamento de posto. Das sete e meia da manhã às onze e meia. Depois das dezessete horas às cinco da tarde. É um horário de funcionamento normal e é um funcionamento normal do posto. Por que a gente pensou isso? Porque tem pessoas que trabalham, então não conseguem chegar nem no horário de sete e meia para ser atendidos. E também chegam depois das cinco horas da tarde. Que é o horário que o posto já está fechado. Então eles não conseguem ter um acesso ao seu posto de origem. Então nós pensamos nessa ação para poder facilitar para esses pacientes. Nesses dias nós vamos disponibilizar de testes rápidos de CP. Que é o citopatológico. Que é o preventivo da mulher. E também vai estar liberada as vacinas. A vacina da influenza. Que é essa vacina da gripe que está sendo feita até o momento nos grupos prioritários. Agora não. Agora vai ser a partir de sábado vai ser liberada para a população. Então se a pessoa quiser fazer, ela vai no seu posto de origem e vai ter acesso. Vai poder fazer a vacina. Até o momento as pessoas não procuraram como deveriam. Então acho que nesse dia agora que o partido que liberarem vai ter mais movimentação de gente procurando a vacina. Eu acredito que sim. Até pela facilidade de ser um sábado. Tem pessoas que não trabalham nesse sábado. Vão ter o acesso. Então eu acredito que sim. Que a procura vai ser maior. Quero salientar também que a equipe do NASF, as psicólogas e a assistente social também vão fazer um acompanhamento nesse dia nos postos. Para que se houver alguma necessidade de algum paciente de conversar com algum desses profissionais. Eles vão ter um acolhimento para aí sim. Elas poderem fazer o direcionamento da assistência para cada paciente. Então elas vão estar nos acompanhando também. Então a mulher tem o CP para fazer. A sua coleta do preventivo para fazer. Não consegue marcar em outro horário. Ela faz a preparação que tem que ser feita. Que ela tem que ficar um período sem ter relação sexual. Não pode usar um creme vaginal. Não pode estar menstruada. Então ela vai lá no sábado. Chega na recepção. Pede que gostaria de fazer o seu CP. E ela já sai de lá com a coleta de CP pronta. Teste rápido é a mesma coisa. Chegou lá. Se tem algum homem que trabalha. Que precisa fazer. Alguma mulher. Ou adolescente. Seja o que for. Chega lá. Pede para fazer o teste rápido. E vai ser feito na hora também. No ato. Quanto à vacinação. A carteirinha é sempre importante carregar junto. Qual outra documentação que deveria levar. Se fosse fazer algum outro tipo de exame. O cartão do SUS. É fundamental levar. Para a gente poder fazer a identificação. Saber o território dele certinho. O endereço. Até para se precisar atualizar algum dado dele no sistema. Também é bem importante ele levar. Até para te seguir. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto